Joguei, somente para ganhar, e não para perder, a vida é assim, cheia de fiquem. Me escreia o teto, inventou a pensar, valem diversos, assuntos relativos, sobre mais uma questão, que tem se arrepender a situação. Me escreia o teto, inventou a pensar, valem diversos, assuntos relativos, sobre mais uma questão, que tem se arrepender a situação. O que é isso?